São mais de 50 mulheres e homens, né? Tem de tudo que é qualidade doente, bom. Aí dei a cadeira, ela ficou faceira, né? Uma cadeira de banho, né? Aí todo mundo veio me abraçar e coisa, mas do jeito que eu saí daqui pintado e coisa, eu fui. Aí, daqui a pouco um me cutucou, tio, vamos orar, né? Aí eu reuni, dei uma palestra, só vocês cuidem um do outro, porque vocês são uma família, e aquelas palavras, né? E todo mundo me abraçando na saída, se despedindo, me beijando, me puxando, de alguma maneira, né? Eu liguei em casa e disse para a mulher e para o Gilberto, eu digo, pá, parecia que eu estava em casa, não deu vontade de sair do asilo, entendeu? Parecia que eu estava na minha casa, né? Há quase 30 anos, o brigadiano aposentado, Ricardo Fernandes, vive para ajudar o próximo. Sua casa, na morada do Vale 3, é uma verdadeira central de donativos de todo tipo. Eu ia com as mãos, né? Eu trazia, fazia a mala de garupa, vinha engaiolado, né? Só que aumentou as casas para ir pegar, né? Aí eu comprei um carrinho, depois dois, né? A mulher ia para um lado e eu ia para o outro, né? Aí, o que que aconteceu? Não dei mais conta de carrinho, né? Aí tive que comprar isso aqui, né? Essa carroça, né? Que o valor dela é... não tem preço, né? Cresceu, né? Hoje, eu fico apavorado, né? Que as minhas pernas, às vezes, no fim do dia, estão queimando, queimando, de tanto andar, né? Foi crescendo, foi crescendo o trabalho. Aí, quando eu vi, se tornou-se de uma caminhoneta. Hoje, está 18 caminhões por ano, né? No interior, eu vi que, às vezes, uma panela aqui, que tu vê que está meio... caiu um pedaço, como é, o cabo, coisa um pouquinho. Ou arranhou, aqui não querem, né? Aí, comecei a ver gente com panelas, até lata de tinta e coisa. Aí, eu comecei a juntar panela, prato, resto de linha. Que nem também eu faço áreas indígenas, toquinho de lápis de cor, né? Borracha, caderno, eu arranco as folhas aqui. Eu tento salvar mais caderno, né? Tudo. Aí, comecei a divulgar que tudo que um ser humano precisa, né? Eu aceito, né? Só tem uma coisa que eu não aceito. O dinheiro eu não vou matar a fome. Não dá pra enviar dinheiro na boca da pessoa. Não dá pra matar frio com dinheiro. Pode abrir, ó. Está chegando doação. Eu vou atender aqui, mano. Eu vou atender aqui, mano. Não adianta andar todo dia com a Bíblia na mão, rezando, orando, orando. Saiu da igreja, passa por cima do que precisa e nem enxerga, né? Porque muitos pensam assim que o povo de Deus é um povo diferente, né? Dos outros que não são evangélicos, né? Não é assim, né? O segredo é salvar aquelas pessoas, né? As igrejas, a gente salvar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, né? Quem está dentro da igreja já está salvo, né? Então vamos salvar aqueles que estão fora, né? Tamanha dedicação resultou em um reconhecimento gigante. A casa da família é literalmente forrada com as homenagens já recebidas por Ricardo. De imagens cristãs a lembranças árabes. Ele já ajudou 180 cidades gaúchas. A maior parte, mais de uma vez. Além do Uruguai, Argentina e Santa Catarina. São cidades mais pobres, né? Então, quando eu não tenho pra onde ir, eu olho pro mapa, né? E Deus endereça os olhos da gente pra aquela cidade ali. Aquela palavra te chama atenção, né? Que nem tu abrir um livro. E aquela parte te chama atenção, né? Eu vou no caminhão, né? A prefeitura manda os caminhão. Vai com nota avulsa e escrito doação. Aí carreguemos aqui em viagem. Fico acampado lá. Não fico em hotel, né? Peço uma casa. Quando é nos índios, eu fico lá no chefe de índio, né? Que é um líder comunitário. E depois me traz com a sacaiada vazia, né? Porque tu não pode, se tu deixar a carga aí sozinha, vai saber, né? Eu venho... Parece que eu tô nadando numa piscina cheia de dinheiro. Eu venho sorrindo por dentro. Eu me sinto um milionário assim, como é? Um empresário grandão que parece que deu uma parte da... Porque eu já descobri que não adianta guardar um monte de coisas e... O que o cara guarda é amigo. Ah, começa antes de abril, como é? E... Daí vai todo o inverno, né? Na minha infância, a mãe viu o vô... Com seis filhos... A gente passou fome, não tinha o que comer. Eu era engraxate em Porto Alegre, lavava ônibus, cortava grama. Né? Eu sempre... Fui um cidadão do bem, né? Que muitos dizem... Ah, eu não tenho nada, por isso que eu roubei. Por isso que eu fiz isso. Porque eu fiz... Não. Eu sempre aprendi com a boca a pedir, né? Eu nunca fiquei sem um troquinho no bolso, né? Joguei todas aquelas mágoas que tinha ruim no coração... Eu joguei pra fora... E ele ficou limpinho pra absorver coisas boas, né? Porque tu tendo ruim, né? Da cabeça, tu passa... Tu não enxerga, tu fica cego. Eu tô terminando o meu ciclo de vida, né? Sabe? É que... No meio do caminho, eu... No começo, há 30 anos atrás... Que eu comecei a entender o que é a vida de verdade, né? Aquela vida faz de conta. Que eu comecei a entender o que é a vida de verdade, né? Que eu comecei a entender o que é a vida de verdade. Que eu comecei a entender o que é a vida de verdade. Que eu comecei ao autorama. Eu andava sozinho, para nessa estação, faz tudo a pita. Aí... Eu dei pra dois irmãos, né? Cada criança ganhou um brinquedo. Aí eu fui dando, fui dando. Aí dei o três e pra eles. Eu não sabia o que que iam fazer, né? Olhava e chorava... E tentava ligar, mas não sabia porque era do interior, né? Aí eu liguei e mostrei, tem que ver o sorriso, né? Tchau, tchau.